E ativamente hoje é a véspera do fim do mundo, viu? Só pode. Pelo tempo o serviço já foi feito, tá sendo realizado agora. O Fábio... Ele vai aprender uma dura lição e não vai mais ousar ficar no meu caminho, Lucy. Eu não vou passar por cima da vontade da Pilar. Se ela não veio é porque ela não quer conversar com você agora. Eu cansei de esperar, Diego. Tem que agir, cara. Nem você, nem Jonas, gente, segurança nem vai me pedir. Binho é o próximo alvo de Miguel. E qualquer descuido pode ser fatal. Rebelde para sempre.